Olá a todos, bem-vindos ao último episódio desta minissérie do meu plano de treino semanal. Por isso, hoje é sábado, é o último treino da semana e hoje é o treino de glúteos, o treino mais isolado, também é um treino mais curto, dura normalmente uma hora e eu gosto muito fazê-lo, como todas as meninas gostam, né? Então, começámos com um aquecimento de 10 minutos, eu fiz 10 minutos na máquina elíptica, para dar logo aquela ativação nos glúteos e aqui neste momento estou a fazer alongamentos dinâmicos que vocês já conhecem dos outros vídeos que já vos expliquei, mas para quem não viu os vídeos anteriores, eu conselho vocês verem todos os vídeos desta minha série para perceberem como é o meu plano de treino, aí vocês vão ter mais noção de como estou a treinar. como podem ver aqui, aquelas movimentos que nunca falham e eu faço normalmente durante 3, 5 minutos, também sabem disso, né? Eu decidi gravar para vocês porque realmente eu faço isso em todos os meus treinos, então, para quem já viu, é para lembrar e para quem não viu, fica a conhecer e fica a saber que deve fazer estes movimentos. passámos para o treino, o primeiro exercício que eu decidi fazer foi este, com a corda. Primeira série, já sabem, é aquela série de aquecimento, aqui utilizei carga de 20 kg e, muito importante, começámos sempre com o lado mais fraco. Temos sempre o lado mais fraco do nosso corpo, então, os exercícios unilaterais sempre tentam fazer, começar com o vosso lado fraco, neste caso, com o meu lado esquerdo. Então, eu começo com a perna esquerda, faço as minhas 10, 15 repetições e, depois, aí, eu faço sem descanso com o lado, com a perna direita. É muito importante vocês aqui fazerem sem muito balanço, às vezes, meninas, fazerem com muito balanço e, também, não deixem que o vosso joelho passe do joelho que está na perna de apoio. Não sei se estão a perceber, mas, como podem ver, a perna que está a mexer, a perna que está aí para trás, estica e volta, ela não vai demasiado para frente, ela vai até a linha, onde está a perna que está de apoio e subimos outra vez. Não sei se perceberam a ideia, mas é exatamente assim como estou a fazer. Aqui, eu fiz 10 repetições mais lentas e mais 5 repetições rápidas. Aumentando a carga, já estou a fazer com 40 quilos, aqui, se não me engano. E, normalmente, aqui, eu faço entre 3 a 5 séries e, em relação às repetições, no mínimo, 10 repetições. Este é um exercício muito, muito bom, que vocês, meninas, devem fazer. Para quem treina em casa, pode, necessariamente, começar com o peso do corpo, que também vai se sentir, se fizer bem feito. E, para quem também treina em casa e tem algum acessório, pode comprar, por exemplo, mini banda. Ou, se tem mini banda, utilizam, que o efeito é muito parecido. Acabei aquele exercício, passámos para o próximo. Neste momento, estou a fazer esta máquina, que também é isolado, isola muito o glúteo. O efeito é parecido como se fosse com a corda, por isso, é a continuação do primeiro exercício. Mas, aqui, eu aguento, pelo menos, 3 segundos, quando estico a perna, aguento e contraio o músculo. E fiz, assim, 3 séries. Eu fiz essa máquina, porquê? Porque eu queria fazer outro exercício, só que o espaço estava ocupado. Então, tive que improvisar. Ou seja, para não ficar parada, tive que fazer aquela máquina para o glúteo não arrefecer. Logo em seguida, como podem ver aqui, estou a fazer a minha maravilhosa e única máquina, que nunca me falha, em todos os meus treinos de membros inferiores, eu faço essa máquina de abdutora para os glúteos. E, também, exercício que também tenho feito ultimamente e adoro mesmo. Eu descobri-o há uns 2, 3 meses atrás, que comecei a fazer assim mais vezes. E exercício faz milagre. Eu sinto uma ativação enorme nos glúteos. Sinto mais do que fazer agachamento de sumo, sinto mais do que fazer sumo deadlift. Eu consigo mesmo só isolar o glúteo sem trabalhar muito a coxa. Por isso, para mim, é um dos exercícios que eu faço e também aconselho a vocês experimentarem fazer. Como podem ver, estou a fazer mesmo um circuito. Ou seja, saio da máquina abdutora e passo logo para esta espécie de agachamento com a corda. Aqui vocês têm que encontrar o vosso ângulo. O ângulo que vai vos mesmo fazer rasgar o músculo, rasgar aquela fibra muscular. Vocês têm mesmo que sentir o glúteo alongar, o glúteo a trabalhar a sério. Aqui eu faço, normalmente, 10 ou 20 repetições. Normalmente são 10 curtinhas, depois dou mais umas 10 rápidas. E fiz, assim, 5 circuitos, mini-circuitos entre a máquina abdutora e entre aquele agachamento. Logo, a seguida, passei para a Smith Machine, que ela estava ocupada no início do treino, por isso, eu fui fazer outros exercícios. Aí, ela desocupou e eu decidi fazer este agachamento sumo. Como o glúteo já estava bem quente, então, aqui, o agachamento sumo até encaixou perfeitamente. Ainda bem que eu fiz nessa sequência, porque o meu glúteo estava completamente a explodir. E, como tu podes ver aqui, eu fiz algumas repetições com peso e, sem descanso, fiz mais 10 repetições só com peso do corpo e contraindo ao máximo o glúteo. Gente, vocês fazerem desta forma, enganarem o vosso músculo, quando ele pensa que tu dás descanso, aí tu fazes só com peso do corpo, acredita que ele fica confuso e aí tu vais buscar aquele ganho, aquele inchaço muscular. Então, é isso. Faço o teu treino sem regra. Eu faço os meus treinos improviso na hora. Se eu sinto que estou... Eu procuro o pump, eu procuro o inchaço muscular, eu procuro sentir o músculo. Se eu não sentir o músculo, eu quando começo a ver exercícios que realmente façam sentir. Como vocês podem ver, neste momento, estou a fazer também com a minha banda, por isso, estou a fazer, assim, o mini-circuito de agachamento na Smith, agachamento só com o peso do corpo e sem descanso, repetições só com a banda. É muito interessante vocês fazerem isto. Vocês têm que experimentar, só experimentando que vocês vão perceber. Aqui, como podem ver, eu coloquei a banda e continuando no agachamento Smith. A banda aqui é muito interessante porque ela vai vos forçar com os vossos pés juntas. Então, tu tens que fazer força para manter a postura correta, ou seja, manter os joelhos alinhados com os pés e, automaticamente, aí tu vais ativar mais o lútil lateral. Por isso, ela dificulta o nosso movimento e, ao mesmo tempo, ajuda no crescimento do músculo. Pelo menos, eu sinto a grande diferença quando eu utilizo. Eu utilizei por muito, muito tempo. Vocês já sabem, essas bandas são minhas, né? Então, eu utilizei por muito tempo. Depois, dei um pequeno descanso. Por músculo, também já estava a começar a habituar à banda, ou seja, já ficou resistente. Tive que dar um pequeno descanso. Voltei a utilizar agora outra vez e, gente, estou a sentir, assim, uma coisa milagrosa mesmo. Como podem ver, logo a seguida, estou a fazer... Assim, mais concentrado. Isto é uma ótima dica para quem não consegue fazer agachamento livre. Vocês segurarem em algum poste, na parede, algum móvel que entrenei em casa e fazerem em si. Assim, vai ajudar a segurança, mas tem que levantar é com glúteo. Ou seja, tem que fazer força com glúteo para subir. No total, eu fiz, assim, também cinco minicircuitos e passei para o próximo vídeo... Desculpa, para o próximo exercício que vocês estão a ver neste exato momento. Que é este exercício muito estranho, né? Parece estranho, mas, gente, é muito eficaz e trabalha muito glúteo lateral. Por isso, aconselho a vocês experimentarem. Experimentem primeiro sem banda, porque mesmo sem banda vai vos custar. Agora, se tu tens a banda, com a banda, então vai fazer milagre. Tu fazendo seis passos para cada lado, tu vais sentir glúteo arder. O ideal é fazer uns 10, 12, mas, gente, custa bastante mesmo. Logo a seguida, como podem ver, aqui estou a fazer combinação para dar ativação maior nos glúteos. Basicamente, é um treino, assim, mais suave, sem muita carga, sem aqueles muitos exercícios, assim, pesados. Como vocês podem ver, eu utilizei na semente, mas, sim, eu utilizei só 10 cada lado. Enquanto no treino de pernas, eu utilizo 40 cada lado. Por isso, é um treino mais suave, mais isolado, mais concentrado. Em qual eu faço movimentos mais lentos e, normalmente, dura uma hora. E é isso, gente. Como podem ver, é suficiente. Às vezes, é bom fazer os treinos e, na verdade, não convém vocês sempre darem o máximo de vocês. Não convém vocês sempre irem até o vosso limite. Porque também não faz bem nem o vosso corpo, nem o vosso psicológico sempre desafiarem e sempre carregarem pesado. Por isso, tem que sempre haver um treino mais suave e mais forte. Mais suave, mais e forte. Por isso, tem que haver um equilíbrio. Como há equilíbrio na vida, também tem que haver equilíbrio nos treinos. Isto é o segredo para vocês continuarem a treinar sem cansarem, sem ter esgotamentos. Porque há pessoas que têm esgotamentos mesmo psicológicos e físicos. Então, por isso não acontecer, tentam sempre equilibrar. Treino pesado, treino mais leve. Treino pesado, treino mais leve. Em relação a essa máquina, como podem ver aqui, isto ao fazer, também trabalha muito o glúteo. É ótima. O glúteo também é posterior. Por isso, se estés no teu ginásio, experimenta. Porque ela é mesmo maravilhosa. Só que com o peso do corpo, vais sentir um grande, grande efeito neste exercício. Aqui também fiz três séries. Mas fiz mesmo no final do treino. Por isso, como podes ver, este é o último exercício do treino. E como vocês já sabem, todos os meus treinos são diferentes. Isso significa o quê? Que próxima semana, o treino de sábado vai ser completamente diferente. Bom, pessoal, e assim foi o treino de sábado. Eu tinha programado um pouco outros exercícios, mas o ginásio estava cheio. Então, me deu para utilizar os aparelhos que eu fui utilizar para isolar mais glúteo. Então, foi encaixando conforme o tempo e vendo o que estava disponível. Mas foi um bom treino. E era para fazer um pouco posterior, só que ainda está muito durido do treino da quinta-feira. Por isso, tentei não puxar muito para o estipelo posterior para dar descanso que vou fazer na segunda-feira. Por isso, assim foi a minha semana de treinos. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nova com esta minha série. E é isso. Beijinhos grandes. Bons treinos para todos. Se tiverem dúvidas, vejam os meus vídeos. Vejam outros vídeos que estão no canal que eu tento responder a todas as vossas questões. Acerca da minha alimentação, acerca dos meus treinos. Todas as dicas, treinos em casa, tudo. Por isso, vejam os outros vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos grandes e tchau, tchau. Até à próxima. Tchau. Tchau. O que é isso? Luz em bar